Fala galera, se você quiser aprender como é que foi feito esse tampo de mesa que tá o que mozão? Coisa linda! Olha aí galera, como é que ficou esse tampo de mesa preto e vermelho. Ela tá dando uma frisada aí no glitter que foi posto aí, tá dando pra pegar mozão? Com certeza! O brilho do glitter. E esse glitter galera, depende da luz, ele tá em toda a mesa, mas depende muito da iluminação. Isso foi interessante dele, ele fica discreto, porém dependendo do ângulo que você anda, ele aparece em toda a mesa. Então o passo a passo vai tá completão, não perca esse passo a passo que tá incrível. Gastei menos de R$50,00 pra fazer esse tampo de mesa. Isso poderia ser feito numa ilha, poderia ser feito numa bancada de concreto, pode ser feito dentro do teu box, isso mesmo, dentro do teu box. Desde que você derrame a resina epóxi pra fazer toda a proteção e ficar um chão. Coisa linda como tá isso aqui. Galera, muito fácil de fazer com a técnica que a WDC tá ensinando pra vocês. Não perca esse passo a passo que tá incrível, espetacular. Essa resina vai secar totalmente pra gente apoiar alguma coisa depois de 48 horas. Então por enquanto ela vai ficar com essa fitinha aqui, depois eu vou tá tirando a fita e vai tá uma coisa linda galera. Então é isso galera, não perca o passo a passo. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Essa mesa vale muito like hein galera. Um abraço a todos, fique com Deus e não perca esse passo a passo que está o que? Coisa linda. Um abraço galera. Fala galera, Dêner do canal WDC Pinturas e Efeitos com um novo projeto aqui. Esse projeto galera, esse aqui é um tampo de uma mesa onde eu sempre faço algum tipo de trabalho. Aí o que nós resolvemos fazer? Resolvi trocar a cor do tampo. Vou fazer um vermelho com alguns veios aqui. Eu vou decidir aqui na hora. O que eu tô usando? Massa acrílica e pigmento xadrez vermelho. Só isso, só que dessa segunda, já dei um ademão aqui pra adiantar o trabalho, tá? Nessa segunda ademão eu vou estar usando isso aqui ó, glitter de poliéster da Color Make. Que isso aqui dá um brilho bem legal. Isso aqui foi nossa amiga Cris Neves, né? Que um dia trabalhou com isso aqui e eu gostei. Peguei a fórmula com ela, tá vendo? Só mexer ele ó, parece que não vai aparecer. Porque ela fica misturada na massa, mas após o lixamento. Todo produto aparece, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Normal. Sempre dá as demões bem raspadinhas, tá? Espera secar bastante de uma demão pra outra. E vamos ó. Sem pressa ó. Tá vendo? Aqui eu já tô na segunda demão. E vou fazer isso em todo o campo da mesa. Até cobrir toda a superfície. E a gente vê como é que vai ficar. Pra gente chegar nesse tom de vermelho, você não pode botar muita massa branca. Você tem que ir botando aos poucos, porque senão você não chega no vermelho. Você vai chegar no tom rosa. Entendeu? Tem pessoas que se confundem nisso. Ela bota muita massa branca. E depois quer botar o pigmento vermelho. Aí você não vai conseguir. Você vai chegar no tom rosa. Então vai botando pouca massa e bastante vermelho. Que aí você vai chegar no tom avermelhado. Tá? Igual o tom se lixar aqui. E vamos aplicando devagar. Tá vendo? Você nem consegue ver brilho nenhum. Mas quando eu começar a lixar, vocês vão ver que o brilho vai aparecer. Tá? Quando a massa secar, que nós formos lixar a massa, vocês vão ver que o brilho vai aparecer. Da terceira de mão em diante, que eu vou começar a vir fazendo os efeitos. Tá bom? Por enquanto eu só vou botar ela toda vermelha. Então eu vou adiantar essa parte. Daqui a pouco eu volto aí. Tá bom? Fala galera. Voltando. Depois de eu ter dado três de mão, eu tô começando a preparar algum tipo de efeito. Tá vendo? Tô entrando com preto. Um pouco de branco. Lembrando que isso aqui, depois na hora do lixamento, vai revelar o efeito que eu fiz. O que eu faço? Tá vendo? Eu pego um pouco de branco. Pouca quantidade. Já tem preto aqui. E pego um pouco de vermelho. Tá vendo? Ó. E agora a gente puxa o efeito. Isso aí é pra quem quiser fazer esse tipo de cor, tá? Quem não quiser, não precisa. E assim nós vamos levando esse efeito até o final da mesa, tá? A gente pode ter um efeito diferenciado, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí ó tá vendo aí tá ficando dessa forma aí ó aí eu vou fazer em todo o redor da mesa e depois vou entrar quebrando com lixamento que vai revelar o efeito vai ficar um efeito bem manchado bem tá ficando o que mozão? coisa linda é isso aí então daqui a pouco eu volto galera fala galera tô na parte do lixamento tá tô usando um lixo aqui ó 320 é só pra quebrar pra gente revelar o efeito ó mano botei vermelho preto e branco aí tá embaçado por causa do lixamento né daquela essa poeira aqui mas depois a gente vai vir com um pano úmido tá vendo? pingou uma gota de sol meu aqui ó revela que vai ficar bem vermelhona com preto vai ficar bem interessante tá vendo? aí eu vou terminar todo esse lixamento aqui e já volto mostrando pra vocês como é que ficou Fala galera aí ó vou fazer um derramamento de resina epóxi aqui tá tá mexendo minha resina deixa eu deixar a balança aí por favor mas não mexe sempre devagar galera que é pra poder não dar muita bolha tá botei mais ou menos 300 gramas aqui vou fazer bem vaguinho nessa mesa aqui tá Pronto Mexi agora vou fazer o derramamento aqui ó Olha como a grama que vai fazer tá vendo? tô com uma luva ó vou espalhar com a mão ó e quando temos uma coisa linda olha passa uma fitinha ao redor e deixa aqui ó e ela vai se auto nivelar tá e eu levo pra tudo que é lugar aqui ó os cantos ó e daqui a pouco ela vai ela vai se auto nivelando sozinha olha o brilho que pega tá como é que tá ficando coisa linda ó e aí a cor vocês poderiam tá escolhendo a cor de vocês aí tá não tem problema não ou vocês podem escolher a cor que vocês quiserem sempre forra o chão porque sempre caiu um pouquinho olha como é que tá ficando linda tá por como é que sobressaiu olha como é que fica o marmorado bem lindão olha a resina que ela faz olha como é que ela viva toda a cor puxa todo o brilho deixa um tom bem legal bem bonito olha como é que é isso galera vou espalhar aqui daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aí e fala galera finalização do tampo de mesa ficou o que mozão coisa lindíssima olha como é que ficou galera tá vendo não gastei aqui para fazer esse campo não gastei r$ 50 entendeu ficou top demais ó vou dar uma frisada para vocês aqui com requinte detalhe claro que a resina só vai curar depois de 24 horas né para ela ficar para ela secar o total aí eu vou começar a tirar as fitas mas já dá para mostrar para vocês a finalização tá porque o brilho vai ser esse brilho aí normal que é o brilho da resina epóxi mesmo que a resina do porcelanato líquido ó olha como é que ficou tá um brilho intenso tá vindo ó aquelas por o glitter que nós botamos ali o glitter de poliéster tá vendo ó ele todo ele tá todo na mesa mas só que depende do ângulo para pegar depende de luz só quando bate luz ó mas ali tá dando para vocês ver tranquilamente ao glitter de poliéster faz toda a diferença tá um tampo muito lindo galera muito lindo muito lindo para vocês é comprar um tampo desse aqui vocês a gastar muito dinheiro porque é muito caro né é muito caro mesmo e quer dizer com menos de 50 reais a gente conseguiu fazer esse tampo aqui maravilhoso olha só amplitude dele olha o brilho que tá ao teto refletindo tá vendo então o teto tá todo refletindo nele essa parte que você tá vendo mais rosa aqui ó é o meu teto de LED que tá ligado olha lá ó o LED tá ligado lá rosa e ele tá refletindo aqui na mesa tá vendo rosa ó então é isso tá bom galera então se vocês gostaram deixa o like aí compartilha o vídeo se inscreva no canal curta comente diz que que vocês acharam aí para a gente poder tá levando mais trabalho como esse esse trabalho pode ter sido feito aqui nesse tanto de mesa pode ser feito numa ilha pode ser feito numa bancada de concreto pode ser feito dentro de um box e você fazer esse derramamento de resina acrílica que vai resina epóxi que vai ficar coisa linda como ficou esse tanto aqui é só a preparação que é diferente né se eu fosse fazer isso aqui no chão eu entraria com prime por cima do piso para a massa acrílica ancorar melhor e depois fazeria o efeito por cima entraria com a resina epóxi um abraço a todos fique com deus e até o próximo trabalho da WDC pinturas e efeitos valeu galera